E Três Lagoas segue na liderança do ranking de exportações entre os municípios de Mato Grosso do Sul. A receita com a exportação de produtos industriais em Mato Grosso do Sul alcançou em agosto 466 milhões de dólares. Já no acumulado de 2023, a receita total alcançou mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Essa é a maior receita já alcançada com a exportação de produtos industriais no período de janeiro a agosto, como destaca o economista-chefe da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Ezequiel Rezende. A exportação da indústria sul-mato-grossense alcançou 480 milhões de dólares. Com esse desempenho, a receita total acumulada até aqui superou a marca de 3,54 bilhões, garantindo o melhor resultado já alcançado nas exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul para o período de janeiro a agosto em toda a série histórica do levantamento realizado pela FIEMES, resultando num crescimento de 7% quando comparado com o mesmo intervalo do ano passado. E Três Lagoas segue como líder no ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. A celulose segue como carro-chefe das exportações no Estado, isso devido às fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, destaca que não apenas o segmento da celulose, mas outros segmentos da indústria contribuem para as exportações. Já segue liderando há um bom tempo, e nós falamos, é capital mundial de celulose, sim, com certeza. As indústrias de celulose são as principais impulsionadoras desse índice, também são. Só que nós temos vários outros segmentos industriais aqui em Três Lagoas que contribuem muito também para que esse índice de exportação do nosso município permaneça sempre à frente dos demais municípios. A indústria respondeu por 49% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul no último mês, com destaque para a celulose e outros produtos. Já os segmentos industriais que têm sustentado esse resultado até o momento são a fabricação de celulose, complexo frigorífico, as indústrias de processamento de soja e milho, as usinas de açúcar e álcool, a extração de minério de ferro e a siderurgia e metalmecânica. Somados, eles foram responsáveis por 96% de toda a receita de exportação da indústria sumatogrossense até aqui no ano de 2023. Quanto aos produtos, podemos destacar aqueles que apresentaram maior acréscimo de receita quando comparados com o mesmo intervalo de 2022. São eles o açúcar, o farelo de soja, o minério de ferro, o farelo de milho, sebo bovino e a carne suína congelada. Esses seis produtos somados proporcionaram uma receita adicional de quase 559 milhões de dólares. A China segue como principal país comprador dos produtos de Mato Grosso do Sul. Até o momento, a indústria estadual vendeu para 137 países ao todo. Com destaque, para a China, os Estados Unidos, a Holanda, Uruguai, Chile, Índia, Argentina, Polônia, Itália, Indonésia, Argélia e Canadá. Esses 12 países somados foram responsáveis por quase 70% de tudo que a indústria do Mato Grosso do Sul vendeu ao exterior até agora no ano de 2023.